Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com o meu amigo Léo, que irá nos ensinar o passo a passo de como trocar o filtro de cabine do Jeep Renegate, não é mesmo? Isso mesmo Danilo, mas para fazer a substituição do filtro de cabine desse veículo, devemos tomar alguns cuidados. Ah, bacana, então vamos lá ver como que é? Vamos lá. Para a troca do filtro, iremos precisar de uma chave Torx T25 e uma chave Philips média. Na lateral do painel, próximo ao porta-luvas, retiramos a tampa lateral, com muito cuidado, pois podem quebrar facilmente. São quatro travas de encaixe no total. Com uma chave Torx, retiramos o parafuso. Logo após, abrimos o porta-luvas e na parte superior, terá três parafusos Torx de fácil acesso. Fazemos a retirada. Para facilitar, fechamos o porta-luvas e na parte inferior, possuem mais três parafusos. Após a retirada, com muito cuidado e o porta-luvas fechado, ou puxamos com cautela e pronto, já conseguimos desencaixá-lo. Antes de removê-lo, devemos desconectar o plug da lâmpada de iluminação e já podemos observar o local do filtro de cabine. Para ter acesso à tampa, devemos retirar a chapa metálica com dois parafusos iguais ao de fixação do porta-luvas. E agora, com o auxílio de uma chave Philips, removemos a tampa. Cuidado com as travas laterais. Removemos o filtro e pronto, já podemos realizar a troca. Bom, Léo, que legal esse passo a passo que você acabou de nos mostrar de como trocar o filtro de cabine do Jeep Renegate. Mas eu ainda tenho uma dúvida. Esse processo serve para outro veículo? Sim, Danilo. Podemos usar o mesmo procedimento no Jeep Compass. Poxa, fantástico. Então, pessoal, se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, ativar o sininho aqui e compartilhar com os amigos. Valeu, um grande abraço.